Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Eric. Hoje eu estou aqui para falar um pouco mais sobre criação de sites e blogs que eu venho desenvolvendo aqui no Vale do Ribeira, Iguape, Ilha Comprida, Cananeia, Registro, enfim, em todo o Vale do Ribeira. Se você precisa de um site, de um blog, consultoria para negócios, uma loja virtual, um e-commerce, entre em contato comigo, que eu trabalho com isso desde o ano de 2009. E eu trabalhei muito tempo em São Paulo, dei consultoria para empresas em São Paulo, dei consultoria para empreendedores online também, e hoje eu me dedico somente a isso, a dar consultoria para empreendedores, empresas, tá? Se você precisa criar um site, um blog, precisar de mais resultados, mais clientes, enfim, ganhar mais dinheiro com o teu negócio, entre em contato comigo, tá? Nós criamos páginas de captura, nós trabalhamos com e-mail marketing, nós trabalhamos com automação comercial para bares, restaurantes, lanchonetes, pizzarias, sorveterias, enfim, nós trabalhamos com toda a parte de software, com a parte de web, redes sociais, propaganda no Google, leaks patrocinados. Nós, da Empreendimentos Web, Soluções Online, que é o nome da minha empresa, nosso foco é trabalhar no intuito que a tua empresa tenha mais resultado na internet, tá? Estamos trabalhando em todo o Brasil, mas especialmente também, Iguap, Ilha Cumprida, Cananeia, Registro, todo o Vale do Ribeira, tá ok? Se você precisa de qualquer serviço na internet, consultoria, ter mais clientes, ter mais resultado, entre em contato comigo, tá? Eu vou colocar os links abaixo deste vídeo, vou colocar meu telefone, meu site, meus e-mails, e você entre em contato comigo para a gente estar resolvendo o seu problema, no caso você quer mais clientes, quer ter mais resultados, tá ok? Forte abraço e até a próxima! Tchau!